A CIDADE NO BRASIL O cinema pode ser um espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como tempos. Meu mistificação são os melhores documentários. O foco dessa câmera tá zero, né? Eu amo o centro do Recife. Tem um clima de quem foi abandonado sem grandes explicações. O meu sangue clave por você. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo. O meu sangue clave por você.